Ela tá rachada Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, a massa se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho, pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, eu vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar É pra bater no paredão Repertório novo Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato pra não gostosinho É pra bater no paredão Repertório novo Ela tá rachada Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraço, vai ser só tapar no rabo Vai abrir nas pernas, vou te colocar de papo TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de quatro lá no quarto, tomando tapão no rabo Então fica de quatro, vou dar tapão no cigarro Então fica de quatro, vou dar tapão no cigarro Eu de quatro lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto, tomando tapão no rabo É pra bater no carecão Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigil Cê tá viciado na botada Brota no barra, porra, cê solta pão no rabo Vai abrindo as pernas, vou te colocar de quatro O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Então fica de quatro, vou dar tapão no cigarro Então fica de quatro, vou dar tapão no cigarro Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Time em três posições, e é o grande Viajei nessa do nada, do jeito que ela senta Senta gostosinho, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da conduta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da conduta Vai sentando com o amor, vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Senta com o amor, porque sem amor é outro tempo A rochadeira do extremo sul, o estourado de Itaguna Viajei nessa do nada, do jeito que ela senta Senta gostosinho, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da conduta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da conduta Então senta, faz a punição, naquele pique na colheografia Então senta, então senta, então senta Vai sentando com o amor, vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Senta com o amor, porque sem amor é outro tempo Senta com o amor, porque sem amor é outro tempo Senta com o amor, e já sabe da conduta Senta com o amor, e já sabe da conduta Então senta, faz a punição, naquele pique na colheografia Então senta, então senta, então senta Senta com o amor, porque sem amor é outro tempo Vai sentando com o amor, vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Senta com o amor, porque sem amor é outro tempo Senta com o amor, porque sem amor é outro tempo Senta com o amor, e já sabe da conduta Viajei nessa danada, do jeito que ela senta Se tá gostosinha, em câmera lenta Ela sente com as caras de pau, e já é sabida quanto tá Então cê dá faz a pressão, naquele pique na coreografia Então cê dá, então cê dá, então cê dá Sinto com o louco, que esse amor é outro tempo Então cê dá, então cê dá, então cê dá Sinto com o louco, que esse amor é outro tempo Vai sentando com o louco, vai sentando com o louco Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Sinto com o louco, que esse amor é outro tempo Sinto com o louco, que esse amor é outro tempo Furacão hit Fechadão pra tá rachada Misturou Ela tá rachada Ela tem uma sentada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada Muito concentrada Duas faixas Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada Muito concentrada Duas faixas Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada Duas faixas Favor 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 A Timote Marca Estourado Ela tem uma sentada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada Duas faixas Ai, 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 ai Vem posicionando que o papai gana Vem posicionando que o papai gana Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada Duas faixas Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada Duas faixas Ela tá rachada Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente, é só botadão de costa É só botadão de tato, botadão na chota Peguei ela de quartão, foi lá na treta, tirou só Oh, radona, checa Oh, radona, checa Oh, radona, checa Peguei ela de quartão, foi lá na treta, tirou só Oh, radona, checa Peguei ela de quartão, foi lá na treta, tirou só Oh, radona, checa É pra bater no paredão Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente, é só botadão de costa É só botadão de quatro, botadão na chota Peguei ela de quartão, foi lá na treta, tirou só Oh, radona, checa Oh, radona, checa Oh, radona, checa Peguei, vem, vai dançar Peguei, vem, 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 vem Peguei ela de quartão, foi lá na treta, tirou só Oh, radona, checa Oh, radona, checa Oh, radona, checa Peguei, vem, vai dançar O Raiona Teca O Raiona Teca O Raiona Teca O Raiona Teca Léo Bigo Multimarcas O original é nóis Eu quero ouvir Tarrachada Tarrachada Bailão A novinha se amarra Eu balança o loló Ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posição pra tomar uma sarra Ele balança o loló Só pra chamar minha atenção Ele fuma um baseado Só pra chamar minha atenção Vou botar na neve Aqui vai jogando com brezão Vou botar na jereca E vai jogando com brezão Vou botar na jereca E vai jogando com brezão Vou botar na jereca E vai jogando com brezão A Nanxerec vai socando com pressão A Nanxerec vai socando com pressão A Nanxerec vai socando com pressão Time 3 Produções, Biel Banes É pra bater no paredão Balão, a novinha se amar Vou balançar o Lolo, ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posiciona pra tomar essa raba Ele balança o Lolo, só vai chamar minha atenção Ele com mal baseado, só vai chamar minha atenção A Nanxerec vai socando com pressão 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 Eu tô tudo nessa checa, boto tudo nessa checa Boto nessa checa, boto tudo nessa checa Botar na minha atenção A Nanxerec vai socando com pressão Botar na Nanxerec vai socando com pressão Botar na Nanxerec vai socando com pressão Botar na Nanxerec vai socando com pressão Eu tô rachada Botar na Nanxerec vai socando com pressão 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 Fode Bucetinha criminosa É pra bater no paredão Chapada e fones A melhor que tá tendo Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pro coca Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Pode ser de agribuidosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode Bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Pode ir pra ganhar Vou te fuder na onda da bala Tu é posiciona pra tomar a janela Fode Bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Brota, brota, sopra Fode Bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca tela Pode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Pode papiranha Pode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca tela É pra bater no patidão Bungi do carvaco O alagoano estourado Ela tá rachada Já cansei da quarentena Que porra de isolamento É festa clandestina Ela tá sentando lento Ela curte os maloca E quer sentar no macete Ela curte os maloca E quer sentar no macete Você tá firme No seu pau fazer macete Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Senta, senta, senta no seu cacete Tô no seu cacete Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Ebolando na piroca Na piroca, na piroca Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Senta, senta, senta no seu cacete Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Senta, senta no seu cacete Senta, senta no seu cacete Você tá firme No seu pau fazer macete Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Senta, senta no seu cacete Senta, senta só fazer macete Senta, senta só fazer macete Senta, senta só fazer macete É pra bater no paredão Já cansei da quarentena Que porra de isolamento É festa clandestina Ela tá sentando leite Ela curte os maloca E quer sentar no macete Ela curte os maloca E quer sentar no macete Você tá firme No seu pau fazer macete Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Senta, senta, senta no seu cacete Tô no seu cacete Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Ebolando na piroca Na piroca Na piroca Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Senta, 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 senta Senta, senta, senta No seu cacete Ebolando na piroca Até só ficar saindo leite Senta, senta, senta Senta, senta, senta No seu cacete Senta, senta, senta Senta, senta no seu cacete Você tá firme no seu pau fazer macete E vou lá no meu piroca até sofrer Passar em leite, passar em leite Senta, senta no seu cacete Senta só fazer macete Senta só fazer macete Gata lanchada Gata lanchada